Cerca de 117 mil estudantes da rede de ensino de Goiânia voltam às aulas hoje. A Larissa Dourado está acompanhando esse primeiro dia do ano letivo de 2024 na porta de uma das escolas e vai mostrar pra gente como é que está a movimentação por aí. Larissa, onde é que você está, meu bem? Dona residencial Itamaracá, vou sair aqui da frente da câmera pro Sérgio de Márcio mostrar aqui a todo momento os novos alunos aqui dessa escola municipal, o professor Alouzinha, que é de tempo integral, viu, Manuela? Ela está aqui recebendo vários pais, inclusive com seus filhos, né, que começam aí o ano letivo agora de 2024, hoje dia 22 de janeiro, a gente acompanha também aqui, tem a presença da Guarda Civil Metropolitana, da SNM também, ajudando no trânsito, daqui a pouco teremos a presença do prefeito Rogério Cruz aqui e hoje interessante que os pais estão vindo trazer os seus filhos e estão indo até a sala de aula pra conhecer onde o ambiente que seus filhos vão estudar, conhecer também os professores que vão dar aula pra eles, né, até porque aqui é uma escola municipal de tempo integral, então as crianças só vão sair aqui no período da tarde, né, quando os paizinhos voltam pra buscar os seus filhos. Então a previsão é pra essa volta de aula nas 378 escolas municipais aqui da cidade de Goiânia, né, a gente vai mostrando então a movimentação na manhã desta segunda-feira, são 117 mil alunos que vão ingressar, então, nesse ano letivo de 2024 aqui na capital. Também, ao mesmo tempo, tem a volta às aulas em Aparecida de Goiânia também, viu, Manu? Lá serão previstas aí a volta de 55 mil alunos da rede infantil e também fundamental que vão ser aí, que vão voltar às aulas, já deve estar entrando aí nos colégios de Aparecida de Goiânia também. Então a gente vai trazendo as informações, trânsito tranquilo, óbvio que aumenta mais o movimento, né, o número de veículos estacionados nas portas dessas escolas, mas a gente vai mostrando também então essa questão dos pais que estão saindo agora dessa escola aqui em Goiânia, no residencial Itamaracá, porque foram deixar os seus filhos lá dentro da sala de aula pra conhecer, né, já que é o primeiro ano, já é a volta, né, dessas aulas, o início dessas aulas de 2024. Novidade pros pais, pros filhos, né, que vão ter aí novos amiguinhos dentro da sala de aula, ter novos professores, né, mudança também de ano letivo, então tudo isso é uma novidade pra todo mundo, sem contar também que aí tem aquela questão, né, de conhecer o ambiente, como que vai ser, né, o período onde eles vão ficar, se é a questão da alimentação, a questão do cuidado, todos esses detalhes estão sendo conferidos pelos paisinhos que estão entrando lá dentro dessa escola, então, de tempo integral que fica aqui no residencial Itamaracá. Arisa, a gente consegue ver, né, essa movimentação aí nesse início, é aquela expectativa gostosa, né, de volta às aulas, a criançada animada, claro, dá aquele trabalho pra acordar, né, fica naquela preguiça, mas eu tenho certeza que a grande maioria das crianças fica tudo naquela expectativa pra voltar pra escola, pra rever os amigos, né, pra brincar, enfim, pra conhecer a nova professora, pra usar o material escolar, e aí fica todo mundo naquela expectativa, e para os pais também, né, gente, tudo voltando ao normal, porque aí os pais precisam voltar até aquela rotina, com criança em casa a gente não consegue render tanto, né, e aí é muito gostoso a gente ver essas imagens, olha que bonitinho, né, meninada puxando a mochila, carregando a mochila nas costas, é bonitinho demais, a gente fica feliz demais de ver a criançada indo pra escola, toda criança tem o direito de estar na escola, toda criança deveria estar na escola, a gente sabe que infelizmente nem todas estão, mas todas deveriam, e aí a gente fica muito feliz, o coração enche de alegria de ver uma cena como essa, né, como é gostoso isso, que seja, em nome de Jesus, um ano de paz nas escolas, que a gente traga só notícias boas na educação do nosso país como um todo, então a todos que estão nos acompanhando, né, um bom retorno às aulas, que todas as crianças voltem com, né, com muita alegria, com muita paz, que os professores que tanto precisam ser valorizados voltem com muito amor, com muita paixão pelo que fazem, que haja respeito e paz, acima de tudo, nas salas de aula, dentro e fora da escola, a gente quer trazer imagens assim, ó, de alegria, de tudo colorido, de pais felizes, de funcionários felizes, de crianças felizes, acima de tudo. Obrigada, Larissa, fiquei feliz, viu, com essa imagem, fiquei feliz com essa cena, bom demais isso.